Ata da quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 9 de fevereiro de 2021. Na presidência do deputado Antônio Carlos Arantes e deputada Beatriz Serqueira, às 14 horas e 1 minuto, havendo o número regimental, o presidente declara aberto a reunião. Comparecendo os deputados listados, da mesma forma, a deputada Andréa de Jesus, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária DOC, lê a correspondência constante do ofício número 537 de 2021, encaminhando o projeto de lei número 52 de 2021, do defensor público geral e de seus ofícios. E suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei número 2.418, 2.420, 2.422, 2.431, 2.434, 2.437, 2.440, 2.441, 2.443, 2.446 de 2021. E os requerimentos número 7.318, 7.320, 7.322, 7.325, 7.331 de 2021. Proferem discursos os deputados Antônio Carlos Alantes, Carlos Pimenta, Sargento Rodrigues, Doutor Jean Freire e Delegado Elir Grilo. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente lê a decisão da mesa desta Casa proferida hoje, que normatiza a tramitação e solicitação de reconhecimento ou de manutenção do estado de calamidade pública do estado ou nos municípios em decorrência da pandemia Covid-19. Após a questão de ordem suscitada pela deputada Beatriz Serqueira, a presidência verifica de pleno a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, colocando as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, dia 10 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. É o que temos, presidente. Agradeço ao deputado José Reis e, neste momento, coloco em discussão a ata. Contigo, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira. Será que, senhor presidente, faz tão afastamento grande? Eu acho que a ata relatou todos os acontecimentos da última reunião, mas nós não tivemos a condição de colocar na ata. O nosso absurdo, o absurdo que a gente achou do decreto feito pelo governador durante o recesso parlamentar sobre a regularização ou a implantação do sistema de transporte em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Senhor presidente, eu acho que essa casa, governador, voltou com respeito. Nós estamos entrando com um projeto hoje para anular este decreto. Lembrar que todas as concessões para transporte ou qualquer serviço no governo tem que ser feito através de lei e não pode ser através de decreto. O governador esperou o recesso, fez o decreto regularizando, senhor presidente, um serviço de transporte, de fretamento, que já existia, mas colocando ele aberto. Então, o que está acontecendo? As empresas que aí estão, elas pagaram. E, senhor presidente, eu vou falar para a vossa excelência que isso vai dar improbidade administrativa. O governador não sabe o que assinou. Por quê? As empresas que aí estão, elas pagaram a concessão e elas têm, no final do contrato, pagar mais sete milhões para o governo. Com o que está acontecendo? Ele está colocando hoje um transporte alternativo em cima, senhor presidente, desses empresários, dessas empresas, o que vai acontecer é que eles não vão pagar o que tem que pagar no futuro. Isso é deixar de arrecadar um imposto que já existe, um contrato que já foi feito. Então, o contrato, senhor Zema, senhores do governo, é para ser cumprido. Da maneira que está, passando em cima dessa casa, eu tenho certeza absoluta que nós não vamos aceitar. É por isso que a gente tinha colocado isso na última reunião na ata e não tivemos a oportunidade de apresentar e, da mesma forma, não foi colocado em ata. Lembro, senhor presidente, decreto legislativo, decreto do governador, não passa por cima de uma lei aprovada nessa casa. Nós queremos respeito. O poder legislativo pede respeito nesse sentido. Muito obrigado. Com a palavra para discutir a ata e pela questão de ordem. No caso da questão de ordem, pode encerrar. Só um instante, deputado, por gentileza. Não havendo retificação da ata, dou por aprovada e concedo a palavra. E não havendo correspondência a ser lida a presidência, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Passo a palavra ao deputado João Vítio Xavier por questão de ordem. Senhor presidente, eu trago uma questão de ordem à mesa a respeito da formação dos blocos. Na semana passada, já foram apresentados os blocos da oposição e um outro bloco, da unidade de dois blocos, independentes da casa. E a nossa preocupação, presidente, porque nós dependemos da formação de todos os blocos para que a casa possa funcionar. E eu nunca vi, nesses dez anos que eu estou aqui na casa, não temos um bloco de governo apresentado. Historicamente, normalmente, é o primeiro bloco a ser apresentado. Historicamente, é o maior bloco da casa. E me preocupa essa situação porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos colocar as comissões para funcionar, nós precisamos fazer com que a casa funcione. A gente sabe da presteza do presidente Agostinho, com todos os deputados, com o funcionamento da casa. É bom destacar que isso não é culpa nem da mesa diretora, nem da presidência, mas estamos todos de pés e mãos atadas porque precisamos trabalhar e nós não sabemos ainda da formação do terceiro bloco, se vai ter, se não vai ter, se ele existe, se ele não vai existir. Certo é, presidente? O meu questionamento é se temos alguma posição a respeito disso, porque, de certo, todos os deputados que já se manifestaram e já se posicionaram estão dispostos e à disposição para exercer o mandato na plenitude e para que o mandato seja exercido na plenitude, precisamos das comissões. Então, a gente faz um apelo para o governo para que apresente o seu bloco, ou então para que anuncie que não terá bloco na casa, qualquer que seja a solução, mas que nos deixe trabalhar. Eu nunca vi governo obstruir a Assembleia, presidente, a primeira vez nesses dez anos. Questão de ordem, presidente. Respondendo aí ao deputado João Vítio Xavier, nós tivemos, por exemplo, deputado João Vítio Xavier, a apresentação de dois blocos na semana passada cujos nomes foram lidos aqui em reunião ordinária neste plenário. E hoje foi protocolado também o terceiro bloco. Assim, conclui-se a apresentação dos blocos. Mas não foi lido ainda, não é, presidente? Ainda não, mas foi protocolado no dia de hoje, vai ser lido no momento próprio desta reunião, mas já foi apresentado no dia de hoje. Aí sim, com a apresentação do terceiro, já partiremos para a Constituição das Comissões. Fico feliz que o governo tenha parado de obstruir a casa. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedo a palavra pela ordem. Vou até responder no simples. Na realidade, foi uma só, deputado João Vítio Xavier. O governo estava com problemas de formação. Muita gente que está indo para o bloco de governo falou assim, estou indo, obrigado. Ou estou indo para isso. Então, ele teve a dificuldade de formar o grande bloco dele, o grande bloco do governo. Então, por isso, essa demora, deputado João Vítio Xavier. É a dificuldade que tem o governo de fazer o seu bloco. Tentou tirar de tudo o bloco independente, tentou tirar da oposição, tentou tirar de tudo em outro lugar. Não conseguiu. Já que vai, vamos levar o que está dentro, deixa aí o que vai. Então, vamos ver, né? Senhor presidente, mas eu estou falando isso aqui, e pedi questão de ordem pelo seguinte. Estive hoje no Ministério do Tribunal de Justiça, ao lado do presidente do Tribunal de Justiça, pedindo providências para que o Tribunal de Justiça possa interceder junto à massa falida ou à falência que teve da Queira Júnior, usina de Itabirito, que completa 30 anos sem uma definição. São quase 800 famílias que ali estão. Muitos trabalhadores já não estão entre nós. Trinta anos se passaram, senhor presidente, e até hoje nós não tivemos a conclusão dos trabalhos com relação à falência da usina Queira Júnior em Itabirito. Então, quero registrar aqui, quero agradecer a presidência, quero agradecer o presidente do Tribunal, doutor Gilson, e parabenizar toda a nova dinâmica que está sendo dada à Justiça em Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. E lembrando, é hora de resolver o problema de 30 anos. Usina Queira Júnior, a falência tem que ser concluída. Obrigado. Com a palavra, neste momento, o primeiro orador inscrito para a tarde de hoje, deputado André Quintão. Boa tarde, presidente, deputado Bosco, senhores deputados, senhoras deputadas. Hoje, 10 de fevereiro de 1980, hoje em 2020, mas em 10 de fevereiro de 1980, nós iniciávamos uma trajetória muito importante na história política brasileira. Exatamente há 41 anos atrás, era fundado o Partido dos Trabalhadores. Um partido muito importante na história política, na história da sociedade brasileira. Portanto, é com alegria eu, como filiado ao Partido dos Trabalhadores. Desde 1985, acompanhei a sua fundação, muito jovem ainda, como simpatizante. Me filiei, portanto, há 36 anos atrás e não poderia hoje, nessa tarde, 10 de fevereiro de 2021, de celebrar essa importante data. O PT, uma construção absolutamente inovadora do ponto de vista de construção partidária, não só no Brasil, mas na América Latina. Um partido que surgiu de baixo para cima, um partido enraizado na luta da classe trabalhadora brasileira, que reuniu vertentes importantes àquela época, década de 70, 80, amadurecida no movimento sindical, no novo sindicalismo, não só no ABCD paulista, com os metalúrgicos, mas em todo o Brasil, inclusive aqui em Minas Gerais, estamos tendo aí problemas de conexão com o deputado André Quintão. Deputado André Quintão. Pode falar. Deputado André Quintão, pelas informações aqui, já foi restabelecido o sinal, por gentileza, pode dar sequência à sua fala. Obrigado, presidente. Mas dizia que o Partido dos Trabalhadores surgiu de uma síntese de movimentos enraizados na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, do novo sindicalismo, no ABCD paulista, mas em todo o Brasil, inclusive aqui em Minas Gerais, no Vale do Aço, nos professores e trabalhadores da educação, nossa antiga União dos Trabalhadores do Ensino, hoje o Sindhute, a época a UTI, um partido que teve também uma contribuição de intelectuais, alguns voltando do exílio, outros militantes na academia, marxistas, leninistas, trotskistas, gramixianos, anarquistas, enfim, de várias correntes do pensamento socialista, do movimento estudantil, da juventude transformadora que lutava contra a ditadura militar e também muito influenciado por igrejas, de várias matizes progressistas, mas em particular da teologia da libertação que influenciou muito as comunidades eclesiais de base, os sindicatos de trabalhadores rurais espalhados no Brasil, afora e em Minas, nas várias regiões, ou seja, o PT é caudatário de muitas contribuições e o PT nessa construção conseguiu formular uma crítica às experiências do socialismo real, mas também reafirmando o seu caráter socialista e democrático. Essa é a perspectiva do Partido dos Trabalhadores, da construção de uma sociedade socialista democrática em um processo permanente de disputa e construção de hegemonia. Nesses 41 anos, o Partido dos Trabalhadores tem uma extensa contribuição em momentos muito importantes da história brasileira, como, por exemplo, na transição da ditadura para a democracia, na luta pelas diretas já, no movimento pró-constituinte, na sua atuação na própria elaboração da Constituição de 88, apesar de uma bancada pequena, mas com grande influência política e conexão com os movimentos sociais, no fortalecimento das políticas públicas subsequentes à Constituição de 88. Eu destacaria aqui a contribuição na consolidação do SUS, do Sistema Único de Saúde, da implantação da Lei Orgânica da Assistência Social, que foi o esqueleto, a espinha dorsal do que hoje temos, o Sistema Único da Assistência Social, do SUS, da luta pela reforma agrária. O PT também ocupando não só espaços em relacionamento com os movimentos sociais, e foram muitos, destacaria já no início a construção da Central Única dos Trabalhadores, que teve a participação de muitos militantes e filiados do PT, mas também espaços institucionais, no poder legislativo, nossas primeiras bancadas de vereadores e vereadoras, no legislativo estadual, no legislativo federal, modo petista de legislar, sempre na perspectiva de combinação da democracia representativa com a democracia direta, com a participação popular. Temos aqui na Assembleia de Minas um bom exemplo, por sugestão do PT, foi criada a Comissão de Participação Popular, que tive a honra de implantar a partir de 2003, o corte de privilégios, a transformação e a consolidação dessas políticas públicas do ponto de vista do marco legal, de marcos regulatórios, de leis importantíssimas. Então, é muito importante resgatar essa contribuição do PT nos parlamentos e também no executivo. O PT começa a ganhar os primeiros municípios e aí a nossa marca, o modo petista de governar, com a inversão de prioridades, com a democratização dos processos decisórios, a implantação dos conselhos de políticas públicas, os orçamentos participativos. Eu próprio tive a chance de integrar um governo petista local aqui em Belo Horizonte na gestão do ex-prefeito Patruza Nanias, uma gestão absolutamente inovadora e fundante das transformações e dos frutos positivos que Belo Horizonte colhe até hoje. Então, o PT tem uma contribuição na democratização do poder local, das leis orgânicas municipais, culminando com a passagem exitosa do ex-presidente Lula, da ex-presidenta Dilma em governos que mudaram a cara do Brasil, do ponto de vista da inclusão social, da defesa da soberania, da emancipação e protagonismo de setores vulneráveis, da oportunidade dos jovens, jovens negros, jovens pobres, ingressarem nas universidades com a expansão da rede pública, com o ProUni, com o fortalecimento da agricultura familiar através da expansão do Pronaf, do programa Luz para Todos, do combate à fome e à miséria, da erradicação da pobreza, principalmente, além das medidas econômicas de recomposição e reajuste do salário mínimo, o programa Bolsa Família, um dos programas mais reconhecidos internacionalmente em todo o mundo, ou seja, o Partido dos Trabalhadores, infelizmente, esse processo foi interditado por um golpe, um golpe contra a presidenta Dilma, ataques à liderança do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores e a decisão do Supremo Tribunal Federal da segunda turma reforça e revela isso em processo judicial absolutamente distorcido que foge a qualquer regra do Estado democrático de direito com o claro objetivo de criminalizar o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, um golpe parlamentar para retirar a possibilidade de continuidade de um projeto democrático popular em nosso país. Então, eu diria que o legado e a contribuição do PT é muito importante. É evidente que na democracia tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, tem gente que ama, tem gente que odeia, nós temos que respeitar a opinião de todos. Agora, isso também não significa que o Partido, o Partido é uma instituição, o Partido é composto por pessoas, pessoas também erram, pessoas também cometem avaliações políticas, tomam decisões, às vezes, equivocadas num determinado contexto político, o Partido não é sinônimo de verdade absoluta, nós temos que ter também a capacidade autocrítica de reconhecer erros, mas eu não tenho nenhuma dúvida, eu sou parte da história desse partido, mencionei aqui, o PT faz hoje 41 anos, eu tenho 36 de filiado e já era simpatizante, então, eu sou parte dessa história, tenho orgulho dessa estrela, tenho orgulho do Partido dos Trabalhadores, ele está estritamente vinculado à minha vida política, pessoal, profissional, a minha família, eu tenho orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores, mas não tenho também nenhuma dúvida de que o partido pode sempre e deve se reciclar, se repensar e também projetar novos desafios, nós temos sempre que registrar e valorizar o legado e o PT tem muito mais acertos do que erros, então, não há nenhuma dúvida disso, mas é evidente que nós temos também que projetar, como disse, novos desafios, principalmente nesse momento de pandemia, projetar desafios na saúde pública, de lutas em defesa da vacinação universal e em massa, em defesa do fortalecimento do sistema único de saúde, em defesa de propostas de recuperação da nossa economia, da retomada de empregos, de iniciativas de inclusão produtiva, é evidente que temos que continuar a defender uma rede de proteção social robusta, forte, principalmente nesse momento onde tantas pessoas estão sofrendo os efeitos perversos da pandemia, infelizmente, muitas, milhares, com suas próprias vidas, mais de 230 mil pessoas que perderam suas vidas, aqui em Minas, quase 16 mil, mas também os efeitos indiretos através da perda de emprego, da geração de renda, então, é nossa obrigação enfrentarmos os desafios de constituição, os desafios de fortalecimento de uma rede de proteção social e, principalmente, em defesa da democracia. Democracia é um valor sagrado para o partido dos trabalhadores. Foi em nome da democracia que o PT surgiu, surgiu para combater a ditadura, surgiu para garantir a livre organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, surgiu para defender os direitos humanos, os direitos das mulheres, dos LGBTIs, dos sem-terra, dos sem-tetos, em defender a promoção da igualdade racial, em defender a liberdade, liberdade para todos e para todas. Então, eu tenho muito orgulho de hoje, nesse dia 10 de fevereiro de 2021, celebrar com alegria os 41 anos do Partido dos Trabalhadores e dedicar essa celebração, esse pronunciamento, exatamente para aqueles militantes do PT, aquelas militantes do Partido dos Trabalhadores, muitas vezes anônimas. O PT não é um partido feito apenas por governadores, prefeitos, prefeitas, deputados e deputadas, vereadores e vereadoras. O PT tem uma base enraizada, sólida. Nós, no parlamento, nos governos, somos expressão de um ideário, de um ideário socialista, democrático e de lutas, lutas sociais, lutas populares, nos vários rincões do nosso Estado e do nosso país. Nós temos um grande desafio hoje, resgatar a esperança do Brasil, resgatar a esperança das pessoas, defender as pessoas contra o negacionismo, defender a vacina, defender a recuperação da economia, defender a inclusão social. E essa é a missão do Partido dos Trabalhadores. Vida longa ao PT. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputada delegada Sheiva. Com a palavra, deputada delegada Sheiva. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas deputados, a todos aqueles que nos acompanham através da TV Assembleia. Hoje eu tenho um assunto muito sério, muito delicado para tratar. A gente ouve, muito, principalmente através das redes sociais, em outros canais, a seguinte frase, todo político é corrupto. Nivelar por baixo é ato daqueles que preferem generalizar, baseando-se no que há de pior na política. E generalizar é sempre um ato de ausência, de tato, desconhecimento. E quando nós fazemos isso, cometemos o grave erro de colocar no barco pessoas boas, que contribuem para a vida e comunidade, com serviço, com entrega, com empatia, e pessoas más, desonestas, que só se importam com o próprio umbigo. Pessoas boas e pessoas más, elas estão em todos os lugares. Gente com e sem caráter se esbarram todos os dias em repartições públicas, privadas, igrejas, escolas, enfim, em todos os lugares. E saber distingui-las é um desafio. Generalizá-las é um descaso. Então, eu gostaria de dizer isso por conta de uma fala do governador Romeu Zemo, que gerou uma repercussão muito grande no meio policial desde ontem. E o que todos nós esperamos é que, de fato, os maus sejam punidos, mas os bons não podem ser penalizados ou colocados no mesmo barco. Pelo pouco que eu conheço do governador Romeu Zemo, eu custo acreditar que ele quis dizer o que, de fato, ele falou. Então, nós estamos, assim, ansiosos, nós, policiais civis, eu me coloco nesse barco, porque eu também sou policial civil, estamos ansiosos, aguardando uma manifestação dele ou uma nota ou uma manifestação pessoal, talvez se retratando ou explicando o que, de fato, ele quis dizer ou dizer que, realmente, ele quis dizer aquilo que foi falado. Eu não vou repetir aqui sob pena de estar manchando ainda mais a imagem da polícia civil. Não há necessidade de repetir a fala porque já chegou pelas redes sociais a quem de direito. A nossa instituição, a polícia civil, ela está muito machucada, ela foi colocada à margem pelos governos aí por muito tempo, por longos anos. Nós estamos com o efetivo extremamente defasado. Os nossos servidores ficaram longos anos recebendo salários parcelados, hoje se encontram com o 13º de 2021 atrasado. os nossos aposentados, eles estão passando necessidade, não receberam as férias-prêmio, que é um direito tão sonhado desses servidores, eles guardam isso por longos anos para o momento da aposentadoria. Mas, mesmo assim, eu gostaria de dizer que os números mostram o empenho e dedicação desses homens e mulheres. é só analisar a redução da criminalidade no estado de Minas Gerais. Esses dados, eles são muitas vezes divulgados, até com muito orgulho, pelo próprio governador. Isso, graças, mais uma vez, vou dizer, a um empenho de bons homens e mulheres que, inclusive, servem na polícia civil. Eu vivenciei, vivenciou o dia a dia como policial civil já há mais de 20 anos e agora eu estou na política e eu posso afirmar com toda certeza que os bons eles são a maioria e a virtude ela sempre sobressai ante a deformidade de caráter daqueles que praticam atos de ilustude e corrupção. Então, esse foi um desabafo, uma fala que eu estou fazendo em nome da instituição polícia civil e estamos aguardando muito ansiosos esse pronunciamento do governador Romeu Zema a respeito do que foi dito ontem na cerimônia de posse do chefe, do novo chefe de polícia civil, doutor Joaquim. Agora, sobre outro assunto, hoje eu assinei um requerimento da Comissão de Segurança Pública convocando o secretário de Fazenda para estar presente na Assembleia Legislativa para que ele possa abrir os dados numéritos do governo e explicar, porque existem várias notícias circulando também através das redes sociais, da grande mídia, de que houve um aumento significativo na arrecadação do Estado no último ano, mas mesmo assim o governo afirma que não tem dinheiro suficiente para estar pagando, quitando o 13º do funcionalismo público em geral. Então, para que o secretário de Fazenda possa estar esclarecendo isso para a gente. E eu tenho um outro questionamento em nome da Polícia Civil para fazer ao secretário de Fazenda, que é em relação ao pagamento das férias-prêmio dos servidores que se aposentam. Existem rumores também de que os policiais militares no momento da aposentadoria estão recebendo essas férias-prêmio. Outros rumores de que existe um cronograma de pagamento para os policiais militares e que o governo estaria respeitando esse cronograma de pagamento. Mas, para a Polícia Civil, além de não, os aposentados não estarem recebendo, essa dívida já existe desde 2015 em vias de prescrição, além de não estarem recebendo, não conseguimos ainda um cronograma, um planejamento para o governo estar realizando esse pagamento. Se realmente isso for verdade, se algumas instituições, principalmente instituições de segurança pública, estiverem recebendo, por que não a Polícia Civil? Qual a razão dessa distinção e dessa diferenciação? Então, eu gostaria de fazer também ao secretário esse questionamento nesse momento, que ele comparecer, a gente espera que ele compareça na Comissão de Segurança Pública e dizer que segurança pública se faz com união. Nós não podemos, e principalmente os governantes, não podem criar animosidade entre as instituições de segurança pública, fazer comparação do tipo, essa é pior do que as demais. Afinal de contas, são todas instituições do Estado que prestam serviços essenciais, são pessoas que arriscam a própria vida em prol de toda uma sociedade, de toda a coletividade. O que nós precisamos do governo é que se fomente o trabalho integrado das forças de segurança, com troca de informações, e que não sejam criadas mais animosidades além das que já existem, principalmente animosidades por conta de discrepâncias relacionadas ao cumprimento dos direitos dos trabalhadores e dos servidores públicos, e nesse caso, das carreiras de segurança pública. Cara, é isso que eu gostaria de falar, seu presidente, um grande abraço a todos, que Deus abençoe grandemente esse restante de semana e o nosso trabalho. Muito obrigado, deputada Sheva. Com a palavra, deputado Bosco. Boa tarde, senhoras e senhores, caros deputados e deputadas presentes nesta sessão, aqui neste plenário, também o nosso muito boa tarde especial aos caros deputados e deputadas que participam também, efetivamente, desta sessão ordinária, de forma remota, dado os protocolos que ainda continuam em vigor através da nossa mesa diretora. quero saudar também todos os telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, TV esta que chega praticamente em todas as cidades de Minas Gerais, criando esta oportunidade oportunidade de apresentarmos de forma rápida e ao vivo os trabalhos da Assembleia de Minas Gerais, sem dizer também da importância da rede social que transmite também de forma ao vivo todos esses nossos trabalhos. mais caro presidente que ora preside esta sessão, deputado Antônio Carlos Arantes, eu quero aqui iniciar as minhas palavras, fazendo aqui uma saudação ao novo secretário de Justiça e Segurança, doutor Rogério Greco, que recentemente foi empossado pelo nosso governador Romeu Zema para estar à frente desta importante pasta e diz sobretudo a respeito da segurança do nosso Estado. Quero desejar êxito ao doutor Rogério Greco, que ele possa juntamente com todos os demais segmentos de segurança do nosso Estado promover um trabalho conjunto, um trabalho que realmente possa oferecer cada vez mais mais segurança a todos os mineiros e a todas as mineiras. Da mesma forma, quero aqui fazer uma saudação ao novo chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, doutor Joaquim Francisco, ele que era chefe adjunto e que agora foi alçado a este cargo tão importante que é o da chefia geral da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, quero desejar aqui ao doutor Joaquim Francisco bastante êxito, ele que já tem aí uma carreira exemplar dentro da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que eu tenho certeza absoluta que juntamente com toda a sua equipe aqui na capital, juntamente com todos os delegados regionais, enfim, com todos os membros da Polícia Civil, com certeza farão também um trabalho à altura de Minas Gerais e desde já coloco o meu gabinete à disposição. Eu sempre procurei ter uma boa relação desde quando ainda era vereador na minha querida cidade de Araxá com os segmentos da segurança, em especial da Polícia Civil e da Polícia Militar, porque nós sabemos que esses são os segmentos de segurança de Minas Gerais que estão à frente, muitas vezes no campo de batalha, montando as estratégias para promover a segurança durante todo o tempo, durante toda a hora, a todos os cidadãos mineiros e mineiras, em todas as cidades de Minas Gerais. Então, portanto, ficam aí os nossos cumprimentos. E gostaria também, caro presidente Antônio Carlos Arantes, de fazer aqui uma saudação também muito especial ao nosso presidente Agostinho Patrus, ele que foi reconduzido ao cargo de presidente com aprovação de todos os deputados desta Casa de forma unânime, em reconhecimento ao trabalho realizado nos dois primeiros anos deste mandato. Um trabalho eficiente, um trabalho diferenciado, um trabalho que, mesmo mediante essa pandemia, fez com que a Assembleia estivesse e esteja sempre presente, sem qualquer prejuízo, em discussão, votação, e em ações pertinentes a esta Casa, sobretudo, votando e trabalhando e ajudando o governo dos Estados, de forma especial o setor da saúde, em matérias que diz respeito à questão desta pandemia que estamos enfrentando com relação ao Covid-19. E, na última semana, o nosso presidente recebeu aqui os nossos três senadores mineiros, o senador Viana, o senador Anastasia e o senador Rodrigo Pacheco, o qual muito nos orgulha por ter conseguido essa grande vitória de estar hoje frente à presidência do Senado. Eu tenho certeza absoluta e os nossos senadores mineiros, liderados hoje pelo nosso presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para um trabalho diferenciado para Minas Gerais, sobretudo, defendendo os interesses de Minas Gerais e, principalmente, buscando a viabilização das obras importantes, necessárias e urgentes em Minas Gerais, obras estas que já foram prometidas em outros governos por diversas vezes, porém, não aconteceram. Cito aqui algumas delas, que é a questão do nosso metrô de Belo Horizonte, da região metropolitana, também a questão do Anel Viário, a questão da 381, e quero aqui, de forma especial, incluir também a BR 262. Esta BR, que é uma das maiores do Brasil, que passa por Minas Gerais, interligando Minas Gerais a vários outros estados. Uma BR que é, sem dúvida alguma, caro presidente, caros deputados e deputadas, uma BR que é o corredor do desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Mas é também, sem dúvida alguma, uma das BRs que mais acontecem acidentes e, sobretudo, com vítimas fatais, principalmente no período chuvoso. E nós já empunhamos esta bandeira em prol da duplicação desta BR, que é o maior sonho, que é o maior desejo de todos os mineiros, de todas as mineiras, para que, realmente, este desejo, este sonho seja concretizado e, sobretudo, de uma forma humanizada. Não dá mais, não dá mais para conviver, não dá mais para assistir este cenário que é um cenário de guerra, senhor presidente, caros deputados, que é a questão dos acidentes na BR-262. Então, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, já que estamos dentro deste mês, reiniciando os nossos trabalhos neste exercício de 2021. E aproveitando desta oportunidade, que temos os três senadores trabalhando de forma conjunta e que fizeram questão de vir até esta casa, de conversar e dialogar com o nosso presidente Agostinho Patruz para colocar o Senado à disposição da Assembleia de Minas Gerais, nós não poderíamos deixar de aproveitar esta oportunidade para pedir a estes nossos senadores, senador Viana, senador Anastasia e senador Rodrigo Pacheco, que nos ajude, que nos ajude juntamente com os demais deputados federais que representam Minas Gerais também em Brasília, para que nós possamos de uma forma unida trabalharmos junto ao governo federal para que realmente o projeto de duplicação da BR-262 possa sair do papel e possa se tornar uma realidade, trazendo mais segurança aos motoristas que utilizam essa BR diariamente, aos passageiros e milhares também utilizam essa BR diariamente, para que realmente essa BR continue sendo uma das BRs mais importantes de Minas e do Brasil, mas que ela possa significar também uma BR que possa garantir sobretudo a segurança, a integridade daquelas pessoas que por ali trafegam. E falo isso, caro presidente, caros deputados, com muita propriedade, porque moro em Araxá e, semanalmente, utilizo essa BR vindo para Belo Horizonte, vindo para a Assembleia Legislativa e até mesmo indo para inúmeros municípios dessa região que eu tenho orgulho de representar nesta casa. E é um cenário realmente de guerra. Todas as semanas nós nos deparamos com acidentes e mais acidentes e, sobretudo, infelizmente, com vítimas fatais. Então, estamos aqui, novamente, reafirmando o nosso compromisso com Minas Gerais e, sobretudo, com os municípios que mageiam essa rodovia para que nós possamos continuarmos empunhando essa bandeira e conseguindo aí convencer, sensibilizar o governo federal para as medidas necessárias para que realmente nós tenhamos esta BR duplicada. Nosso presidente, é o que eu gostaria de colocar nesta reunião e já pedimos uma agenda em Brasília para que nós possamos dar sequência a esse trabalho em prol da duplicação da BR-262. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bosco, com a palavra o deputado Cristiano, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, deputado Rafael Martins. Com a palavra deputado Rafael Martins. Na sua ausência, deputado professor Clayton. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados e deputadas, aqueles que estão presencialmente, aqueles que estão acompanhando o home office, também uma saudação a todos os servidores dessa casa, todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu quero aqui usar desse tempo para comentar dois requerimentos que foram apresentados por mim e dois requerimentos que eu creio que sejam de grande relevância, de grande importância nesse momento que nós estamos vivendo. Primeiro requerimento, senhor presidente, primeiro requerimento, senhores deputados e deputadas, vai exatamente na confirmação do que alguns deputados já se manifestaram, alguns deputados também já questionaram aqui, doutor Eli Grilo está ali ansioso para tomar a palavra e eu tenho certeza que ele também irá tratar desse assunto. Requerimento aqui, senhor presidente, ele tem o seguinte conteúdo, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda pedido de informações sobre o saldo disponível nas contas do Estado de Minas Gerais no dia 1º do 2º de 2021. Então, nós estamos pedindo ao Estado que nos apresente o saldo de três contas. uma conta do Banco do Brasil, uma segunda conta da Caixa Econômica Federal e uma terceira conta que nós sabemos está no Banco Itaú. Então, dois bancos estatais, um banco privado, são as três contas que o Estado de Minas Gerais possui. Queremos que se mostre para essa Assembleia, para o servidor público, qual era o saldo do Estado no dia 1º de Fevereiro. Isso eu faço exatamente levantando aqui o questionamento que já foi realizado por outros deputados. Vi que o deputado Sargento Rodrigues, inclusive assinei esse requerimento também, juntamente com ele, questionando o porquê do não pagamento do 13º salário. Vi que a deputada Beatriz Serqueira também fez um requerimento deputado Sargento Rodrigues com o mesmo conteúdo e agora estou pedindo que o Estado nos forneça o saldo da conta e também entrarei com o requerimento para que o Estado nos mostre o fluxo de caixa. Isso porque deputado Sargento Rodrigues nós temos aqui uma clara evidência de falta de vontade política por parte do governo em honrar os compromissos com os nossos servidores que ainda mantém a política de escalonamento dos pagamentos e não cumpriu até essa data o pagamento do 13º salário. Deputado Sargento Rodrigues eu não posso aqui continuar vendo que o senhor também tem aqui a vontade de se manifestar nesse momento. Com a palavra. Agradeço a vossa excelência iria pedir uma parte a vossa excelência professor Cleito vossa excelência vai no cerne da questão. É bom que todos saibam disso. Nós tivemos hoje todos nós recebemos deputados deputadas e assessores e circulou nos grupos de servidores públicos tanto da área da segurança de todas as áreas a manifestação do presidente do Sindifisco onde ele traz aqui números muito convincentes em relação ao caixa do governo. Olha em que pese ter havido uma retração da própria economia da ordem de 4,5 em relação a 2019 2020 mas nós tivemos outros outros entradas de recursos da ordem de 3 bilhões de reais naquele programa de apoio aos estados e municípios durante a pandemia então Minas Gerais recebeu em 2020 3 bilhões a mais por outro lado teve um acordo com a Vale da ordem de 1 bilhão de reais somados a 780 milhões de um precatório recebido ou seja quase 5 bilhões a mais no caixa do governo e a folha deputado professor Cleit que a vossa excelência traz aqui muito bem a folha representa 2,4 bilhões para uma receita extra de quase 5 bilhões então o governo está fazendo servidores de palhaços o governo o governador Romeu Zema não traz com transparência é por isso professor Cleit que vossa excelência teve uma brilhante iniciativa em pedir essas informações dessas contas até porque quando o secretário de fazenda aqui chegar nós já queremos que ele traga essas informações vossa excelência e diversos outros colegas deputados assinaram comigo deputado Bruno Engler coronel Sandro Cheira delegada Cheira deputada Beatriz Serqueira deputado André de Jesus deputado Betão deputado doutor Jean deputado doutor Paulo que são as pessoas que estão deputado Sábio Sousa Cruz mais de 15 parlamentares já assinaram o nosso requerimento para que o secretário de fazenda o senhor Gustavo venha a essa casa trazer as informações esse anúncio deputado professor Cleide já encerra a minha contribuição esse anúncio do governador hoje cai igual a bomba na cabeça dos servidores públicos porque um coronel da polícia militar deputado Bruno Engler muitas vezes ele entrou soldado fez curso de sargento curso de oficial até chegar a carreira levou 30 anos um delegado de polícia um servidor da fazenda da AGE ou seja de tantas áreas e se o cidadão ganha 10 mil 15 20 mil ele está sendo penalizado está sendo escolhido para ser penalizado pelo governo olha nós queremos que o secretário venha a essa casa com transparência com os dados porque ele não pode omitir e não pode mentir também durante uma uma eu diria os questionamentos dos deputados e deputadas da comissão então queria cumprimentar a vossa excelência agradecer o apoio e os demais colegas deputados que assinaram o requerimento mas o governador com o anúncio de hoje com parcela de mil reais foi um tapa na cara dos servidores que aguardavam uma resposta mais séria mais propositiva do governador do estado muito obrigado a vossa excelência obrigado sargento Rodrigues eram exatamente esses números apresentados pelo Marco Couto que eu iria trazer aqui mas complementando a fala do senhor brilhante como sempre é bom lembrar que esses 3 bilhões que entraram do auxílio emergencial do governo federal de livre recurso então poderia ter sido utilizado muito bem para cumprir livre destinação melhor dizendo para cumprir essa questão do pagamento dos servidores é bom lembrar que nós temos aqui 5 bilhões em receitas extraordinárias no ano passado que no mês de janeiro o recorde histórico de arrecadação do estado de Minas Gerais é bom lembrar também sargento Rodrigues que nós tivemos aí uma arrecadação de quase 3 bilhões de IPVA só nesses dois primeiros meses nós queremos saber o que está sendo feito com o fluxo de caixa e porque que não se honra o pagamento com os servidores aqui é uma questão de alteridade aqui é uma questão de empatia nós estamos nos colocando no lugar do servidor porque é começo de ano deputados e deputadas começo de ano eu vou dar um exemplo lá de casa é matrícula de filhos na faculdade matrícula de filhos nas escolas são os impostos que a gente tem que honrar e quando nós falamos de servidor público aqui nós estamos falando de servidor que são arrimos de família aqueles que sustentam a sua casa com exclusivamente o seu salário e por isso nós estamos aqui pedindo essa prestação de contas por parte do governo do estado para que não faça essa política que é essa política de descaso essa política de desdém essa política de desprezo aquele que move o servidor público que é o servidor público que move o nosso estado eu gostaria inclusive de fazer uma saudação especial aqui aos servidores do nosso fisco os servidores da fazenda do estado de Minas Gerais esse serviço que é considerado o melhor do país Marco Couto ainda cita uma fala do BID em relação a isso eu tenho um amigo que é da fiscalização e só ele é responsável pela fiscalização de 7.500 empresas no sul de Minas trabalhando no limite mas mesmo assim trazendo a arrecadação para o nosso estado e aí ficamos sabendo também Sargento Rodrigues deputados e deputadas doutor Jean Freire que no acordo da Vale não se poderá utilizar recurso nenhum para pagamento dos servidores mas vai poder utilizar para uma série de outras questões dando ao estado então condições de honrar o compromisso com aqueles e com aquelas que fazem acontecer o estado na sua essência o outro requerimento e aqui eu faço um apelo doutor Jean Freire deputado Bartô deputado Bernardo Mucida meu colega de partido deputado Zé Reis deputado Bruno Engler presidente eu faço um apelo ao presidente da casa deputado Agostinho Patruz que eu tenho certeza será sensível a essa causa apresentei no dia de ontem um pedido para que seja constituída uma comissão extraordinária para acompanhar a implementação execução e utilização dos recursos advindos do acordo firmado entre o estado e a Vale em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho creio que essa comissão extraordinária deputado Bernardo Mucida será essencial para que essa assembleia possa participar das discussões que serão pontuais para que nós saibamos onde esses recursos serão aplicados estamos diante aqui de um acordo que tem sido celebrado em prós e versos estamos diante de um acordo que tem sido colocado na mídia como um bom acordo mas é preciso lembrar que esse acordo ele veio a custas de vida e vidas são inegociáveis não se negocia vida não se tem preço pela vida mas ao mesmo tempo muito nos estranha o fato de que a cidade mais atingida que é Brumadinho em nenhum momento participou dessas discussões em nenhum momento aqueles que foram atingidos por esse crime cometido por essa empresa que o senhor conhece muito bem deputado Bernardo Mucida foram chamados para serem ouvidos por todas as instâncias de poderes que discutiram esse acordo com a palavra deputado bom eu considero esse tema de fundamental importância para Minas Gerais nós estamos diante de um acordo vou repetir aqui de quase 38 bilhões é um acordo que prevê muito bem costurado eu li o acordo essa semana um acordo que prevê contrapartida da Vale mas também prevê que o governo de Minas participe ativamente tem obras importantes estruturantes como o Rodanel tem obras espalhadas por todo o estado tem ponte por exemplo no município de Manga no município de São Francisco mas a assembleia precisa assumir esse papel de fiscalização de acompanhamento para que os recursos cheguem na ponta eu quero aqui dar um depoimento eu venho de uma cidade mineradora e por muitas vezes nós enquanto poder público Câmara Municipal Prefeitura Municipal fizemos acordos com a Vale e muitas vezes a Vale se contentava em fazer o pagamento e dizer eu quero a quitação e aquilo não chegava na ponta por isso eu reforço aqui a importância da comissão porque não adianta fazer o dinheiro chegar no cofre do estado se esse recurso não servir para aquilo que de fato ele precisa ser empregado então aqui faço também o apoio meu apoio a comissão extraordinária acho que é fundamental para a assembleia legislativa e para Minas Gerais obrigado deputado Bernardo Lucida o pedido é esse que essa assembleia participe ativamente porque tem representantes aqui de todas as regiões do estado e sabem que se trata de uma indenização que ainda é pouco perto do que representa esse crime na história de Minas Gerais mas que precisa ser devidamente colocada em todas as regiões mas principalmente na cidade que foi atingida e que hoje sofre as consequências do crime cometido que é a cidade de Brumadinho obrigado presidente obrigado deputados e deputadas fica aqui então o meu apelo a formação dessa comissão extraordinária obrigado obrigado muito obrigado deputado professor Cleito com a palavra deputado Bruno Engler senhor presidente eu ocupo hoje a tribuna dessa casa para me defender de afirmações que foram realizadas ontem por um nobre colega que se encontra aqui no plenário o deputado doutor Jean Freire deputado Jean gostaria de dizer em primeiro lugar antes de entrar no discurso político que tem um profundo respeito e admiração pelo trabalho de vossa excelência como médico e o parabenizo por estar na linha de frente do combate a esse vírus mas no que tange a política e ao discurso eu vejo que é necessário voltar a essa tribuna para debater um pouco do que o senhor questionou de forma veemente ontem aqui nessa tribuna quando veio questionar a eficiência do que vem sendo feito em Porto Seguro e os dados da cidade de Porto Seguro chegou inclusive a dizer que eu estava sendo irresponsável de trazer o resultado positivo de Porto Seguro ao ver o comércio aberto e não ver os hospitais eu não só vi o comércio aberto como eu conversei com a secretária de saúde de Porto Seguro para entender o que estava sendo feito e como estava a situação daquele município e aquele município de fato apresenta resultados muito melhores que a sua região que o seu estado e que o nosso país Porto Seguro tem uma taxa de recuperação de 96,5% daqueles que apresentam indício de covid vossa excelência trouxe um dado importante de que 75% dos leitos de UTI estão ocupados e de fato estão mas estão ocupados porque os leitos de UTI de Porto Seguro são de hospital regional que recebem pacientes de diversos municípios e outros municípios não necessariamente estão adotando o mesmo tratamento de Porto Seguro quando nós falamos de leitos clínicos que são em sua maioria da rede municipal a ocupação é de 42% nós temos 58% dos leitos disponíveis porque o tratamento que lá está sendo usado o tratamento precoce o tratamento profilático ele tem dado resultado e vossa excelência veio aqui falar justamente que diversos medicamentos estão sendo testados como tratamento e que nós precisamos dar ênfase a isso e nós precisamos trabalhar com isso isso é verdade e nós precisamos respeitar o tratamento que está sendo realizado em Porto Seguro com sucesso e a gente precisa sim discutir isso daí o que a gente não pode ter é ver o que a gente viu em Porto Alegre um partido político no caso PSOL tentando barrar o tratamento precoce que o prefeito Sebastião Mello queria implementar tentando barrar um tratamento por motivos políticos é isso que eu estou dizendo aqui o presidente Bolsonaro chamado de negacionista ele nunca trabalhou contra a vacina pelo contrário ele investe sim na vacina ele comprou vacinas ele busca importação de insumos e tem trabalhado na produção da vacina agora infelizmente e eu não digo aqui que é o caso de vossa excelência acredito que não seja existem políticos que por viés ideológico querem impedir que a gente teste discuta e aplique um tratamento que tem dado resultados promissores e vossa excelência fez questão de dizer que gosta de fazer uma política de somar e não de dividir e é por isso que eu juntamente com o deputado Bartô deputado coronel Sandro fizemos aqui um requerimento de audiência pública para assim que a comissão de saúde voltar a funcionar que no momento as comissões estão para ser formadas que a gente possa vir a debater e discutir amplamente os efeitos e a funcionalidade do kit covid que a gente possa ouvir aqui a doutora Raíssa e outros diversos especialistas que aplicaram esses medicamentos e que tem dado resultados e que tem ajudado as pessoas no combate a essa doença a gente não quer impor medicação obrigatória a ninguém não muito pelo contrário a gente quer dar as pessoas uma oportunidade de caso seja a vontade delas usar um tratamento que felizmente graças a Deus tem dado resultado vossa excelência falou aqui que algumas pessoas estão com medo de usar cloroquina por causa dessa politização para outros fins contra os quais ela já tem eficiência mais do que comprovada como malária e outras doenças mas isso ocorre não porque nós estamos aqui propondo um tratamento precoce ou experimental contra a covid-19 mas porque setores da imprensa e da oposição decidiram atacar o remédio como se o remédio fosse uma representação do governo Bolsonaro dizer que é um remédio mortal que é um remédio perigoso um remédio que está aí há 60 anos que até outro dia era vendido sem receita na farmácia agora precisa de prescrição médica é isso que gera o receio nas pessoas não nós virmos aqui dizendo que é um remédio testado que está aí há décadas seguro e que tem dado resultados positivos no tratamento contra a covid-19 eu respeito a atuação de vossa excelência apesar de divergir respeito demais a profissão de vossa excelência a atuação de vossa excelência como médico mas não acho que é justo a gente vir aqui na tribuna dessa casa diminuir o brilhante trabalho que está sendo feito em Porto Seguro Porto Seguro é uma das cidades mais turísticas do Brasil recebe pessoas do mundo inteiro pela lógica se ali tivesse sendo feito as mesmas coisas que é feito no Brasil inteiro teria resultados catastróficos e pelo contrário apresenta resultados muito bons quando comparados ao seu estado ao nosso país e a região onde se encontra eu acho que a gente precisa sim discutir esses tratamentos para ver o que de fato tem funcionado e trazer o que é bom o que funciona para ajudar a saúde do povo de Minas Gerais por isso eu gostaria de convidar a vossa excelência a todos que se interessarem assim que a comissão de saúde voltasse nós conseguimos aprovar esse requerimento que nós venhamos a escutar as pessoas que têm usado esses métodos para que cada um possa de fato apresentar quais resultados têm sido obtidos o que se tem de positivo do uso do tratamento precoce e profilático no combate a esse vírus acredito que o interesse de todos aqui seja o mesmo que a gente possa passar bem por essa pandemia e voltar ao normal e não é descartando um tratamento que graças a Deus tem funcionado que nós vamos atingir esse objetivo então convido a todos para a discussão para que a gente possa vir a discutir esse tema você dá uma parte ao deputado doutor Jean deputado Bruno primeiramente muito obrigado por conceder a parte e eu quando levantei para falar eu tinha certeza que vossa excelência faria isso alguns que por saber que era o contraditório nega a parte então essa é a casa do diálogo e eu com certeza se a doutora vier eu estarei lá com contraditório a ela espero que vossa excelência também tenha a iniciativa de convidar o contraditório a ela e ir lá debater convidar a ciência negacionismo para mim é negar a ciência eu tenho falado muito da cloroquina e inclusive não critico o colega médico e aplique tá se ela for aplicada com responsabilidade né paciente fazendo eletrocardiograma é a nível hospitalar inclusive é para saber aqueles pacientes que autorizar né eu já tive situações que eu vi os colegas médicos solicitar ao paciente se ela autoriza ou não inclusive fazendo parte de um trabalho a nível mundial né para saber as ações ou não né os números não mentem em lugar nenhum os números mentem né o que eu disse aqui ontem aliás eu fiz questão de ouvir a fala da secretária lá e pelo que eu consegui ver da fala da secretária ela coloca que não é que o tratamento é uniforme eu não senti isso nela na fala dela né e nós vimos pessoas eu relatei né com dados eu tive essa preocupação de saber os CTIs de lá de onde eram as pessoas que estavam internadas e os números dizem após o Natal após o Ano Novo e se não tomarmos cuidado após o Carnaval vai crescer e muito nessa cidade são publicações de lá números de lá né então se está fazendo um tratamento que não deixa as pessoas da cidade adoecer não teria porque o número crescer e cresceu os números mostraram que cresceu né nós vimos pessoas que passaram um ano começaram a trabalhar desempregada e começaram a trabalhar agora por necessidade e se contaminaram eu dei dois exemplos de um barqueiro e dei também o exemplo de uma funcionária de hotel né então com muita tranquilidade eu falo aqui eu tenho inclusive notado pelo menos comigo né eu tenho notado o respeito de vossa excelência mesmo gente sendo de ideologias totalmente diferentes então eu estou aberto ao diálogo irei nessa nessa audiência pública pode ter certeza que se precisar do meu voto para ela vir falar aliás eu não vou estar lá mais na comissão eu estou na mesa agora mas eu farei questão absoluta de estar lá espero também que tem a iniciativa de chamar para discutir com ela aqueles que estudam a medicação e são contra a sua iniciativa e se um dia provar se ela é eficaz olha estou aqui para aplaudir o que eu sou contra é usar a medicação que não tem comprovação científica para dizer que é a solução só isso sim mas respeito a fala de vossa excelência mas como eu disse ninguém está propondo uma solução mágica e de fato os números cresceram em Porto Seguro após o Natal e o Ano Novo como cresceram no Brasil inteiro mas independente disso os números lá de recuperação as porcentagens são melhores do que do estado da Bahia do resto do Brasil da região onde a cidade se encontra o número de internações é menor do que no estado da Bahia no resto do Brasil e na região onde o Porto Seguro se encontra não é um tratamento mágico não é um tratamento que vai impedir a Covid de atingir as pessoas mas é um tratamento que está sendo aplicado e que tem ajudado a diminuir o efeito da pandemia e nós queremos saber o porquê isso tem ocorrido e caso consigamos comprovar o efeito positivo a gente quer trazer isso para Minas Gerais acredito que não só para Minas Gerais políticos de outras partes do país também vão querer levar esse tratamento para ajudar no combate à doença não é uma solução final não vai impedir que a doença aumente mas é uma cidade que está aberta funcionando e com índices muito melhores que outras cidades brasileiras que estão completamente fechadas em lockdown absoluto isso certamente tem um motivo não é só o sol da Bahia e a brisa do mar a gente quer saber o porquê para trazer as coisas boas para o nosso estado tenho certeza que a vontade de vossa excelência não é diferente passa a palavra ao deputado Bartô obrigado Bruno por conceder a palavra doutor Jean também dirigia o senhor também sou autor desse requerimento conversei com Bruno com o Sandro bastante antes somos a favor sim do contraditório sempre ter um lado e o outro poder explicar o que está acontecendo e ali a gente não vai se tratar de estudos nós vamos tratar de casos práticos pessoas que de fato implementaram políticas públicas apresentaram ali ou até mesmo políticas das empresas que eles funcionam e colocando as pessoas de fato utilizando o tratamento precoce e profilácteo então a ideia é trazer não estudos porque estudos eu estou cansado de ver estudo que ovo faz bem ovo faz mal estudo que socialismo dá certo estudo que socialismo dá errado estudo é tese é papel aceita tudo eu quero é prática eu quero ver quem colocou a política pública para poder finalizar para poder tratar de forma eficaz o tratamento e ver quais foram os retornos então a gente está procurando vários nomes do Brasil afora de várias cidades de empresas de hospitais que colocaram na prática a utilização de tratamento profilático e precoce e aí sim debater e ver o que está dando certo lá se de fato está dando certo lá então se o senhor tiver casos de pessoas que utilizaram na prática e colocaram na prática a utilização desses tratamentos e que por ventura possa ter dado errado a gente está à disposição para poder tratar disso também é claro que evidentemente a audiência é uma audiência rica onde vamos conversar várias coisas e pode ser que não encontramos tantos casos porque a gente sabe sim que há uma perseguição a todas as pessoas que estão utilizando esse tratamento precoce a gente ouve médicos que foram a própria Raíssa que é secretária foi perseguida lá e a gente vê outros casos aqui por volta Nova Lima já ouviu falar que pessoas foram perseguidas lá também então assim a gente vê muita atuação no Ministério Público que às vezes demonstra um viés contra essa utilização desse medicamento e assim fazendo um trabalho para poder perseguir essas pessoas então a gente vai utilizar realmente daqueles onde tem o exemplo onde colocou na prática e ver como está sendo utilizado lá obrigado obrigado deputado Bartô eu tenho certeza que a audiência conforme requerida por vossa excelência por mim e pelo deputado Coronel Sandro vai ser uma grande oportunidade para nós debatermos o efeito desse tratamento e os benefícios que esse tratamento pode vir a trazer se implementado aqui em Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler deputado emigriu com a palavra por três minutos quantos? dois minutos dois? três já é dois minutos já é 15 e 22 meu presidente eu quero usar a palavra aqui hoje para repudiar a fala do governador Romeu Zema ontem na posse do doutor Joaquim Francisco repudiar pela fala onde ele promove uma comparação comparação esdrúxula que o que faz nessa fala é só fomentar as discórdias que já existem embora pequenas dentro das instituições de segurança pública eu quero eu acredito e quero acreditar que o governo não pensa daquela forma que ele colocou polícia civil que é feita de homens e mulheres que estão nos mais distantes municípios desse estado na divisa do Mato Grosso de Goiás de São Paulo de Brasília do Distrito Federal do Espírito Santo muitas vezes sem ajuda de ninguém os policiais civis tocam uma delegacia e cuidam da delegacia policiais civis são na sua maioria governador gente séria gente honesta que carrega nas costas a segurança pública diminuindo a criminalidade que o senhor tem tanto falado no estado de Minas então talvez se eu precisasse conhecer mais a instituição que o senhor dirige porque o senhor é o chefe da polícia civil dizer aquilo naquela reunião não era a melhor coisa talvez se o senhor chamasse o novo chefe e discutisse com ele e orientasse ele para que ele tomasse as providências necessárias para coibir qualquer qualquer evento daquela natureza que eu prefiro nem comentar porque eu sou policial civil e tenho muito orgulho e defendo a polícia civil dos quatro cantos de Minas Gerais porque eu sei que ela é uma polícia correta que tem desenvolvido um trabalho e mostrado resultados por todo esse estado eu gostaria senhor presidente de dizer governador senhor errou errou feio corrija aquela fala do senhor em nome da seriedade em nome dos policiais que estão nos quatro cantos de Minas como eu já disse defendendo a segurança pública com a própria vida muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Evi Gril esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da bancada do Partido Social Democrata Brasileiro PSDB e da representação dos partidos partidárias do Partido Social Cristão PSC do Partido Novo do Partido do Avante do Podemos do Pod também e da Solidariedade do Progressista informando as condições do Bloco Sol Minas Gerais ciente publicis a presidência deputada Beatriz fez uma solicitação cinco minutos Obrigada presidente agradeço cumprimentos colegas parlamentares presidente eu faço uso da palavra nesse momento para informar e faço falo não em meu nome mas em nome de muitas comunidades de atingidos e atingidas pelo crime da Vale em Brumadinho e toda a bacia do Paropeba todos aqueles que vivem no dia a dia as consequências desse crime a necessidade de que qualquer acordo levasse em consideração a voz dos atingidos e atingidas a vida dos atingidos e atingidas as condições em que essas pessoas se encontram e consequentemente é impossível fazer um acordo bilionário desconsiderando a vida dessas pessoas eu estive em algumas comunidades como Citrolândia como a Vila Femig em São Joaquim de Bicas como em Mário Campos em Joatuba a gente entende a realidade das pessoas quando a gente as escuta se não é a nossa se não é a mesma realidade que a gente tem a gente só compreende só tem empatia e só pode falar por essas pessoas quando a gente sabe da sua realidade e foi o que eu fiz conversando escutando essas pessoas nos seus locais e eu presenciei muitas violações de direito eu presenciei uma criminosa que a vale continuando o seu crime determinando as condições de uma suposta reparação eu vi comunidades que tinham um modo de vida esse modo de vida ser completamente destruído o adoecimento a desesperança o desencanto o suicídio chegarem em famílias e em comunidades que isso antes não existia esse é o princípio que fundamenta a minha atuação parlamentar e que me faz estar nessa militância na política a política só tem sentido se ela for a serviço da vida e um acordo que quer representar interesses daqueles que foram atingidos tem que escutar as pessoas atingidas não pode ser uma plataforma eleitoral para 2022 ou não pode ser qualquer outra coisa podem ser grandes e importantes obras mas não podem ser feitas passando por cima do sangue da dor das pessoas e foi considerando exatamente um processo que não enxergou que não escutou os atingidos e atingidas o governo do estado não fez mecanismos eficazes dessa escuta nós na assembleia os escutamos desde a CPI como de inúmeras ações na comissão de direitos humanos nós debatemos o que ainda era uma possibilidade de acordo e não teve transparência não teve debate público neste acordo que o governo do estado assinou com a Vale e é exatamente em função disso que nesse momento comunidades atingidas pelo crime da Vale apoiados por várias outras entidades como o movimento dos atingidos por barragem como também o movimento pela soberania da mineração eu como deputado estadual apoiando deputado federal Rogério Correia apoiando todos nós na luta para que os atingidos tenham voz eu não tenho que falar por eles eles precisam ter o espaço para serem escutados é exatamente em nome de tudo isso que na tarde desta quarta-feira foi protocolado no STF uma ação que argumenta o descumprimento de preceito fundamental é fundamental a escuta dos atingidos é fundamental que eles sejam uma parte protagonista e não aleatória e não uma parte no discurso das pessoas não uma parte que todos falem por eles e eles mesmos não falem por si eles têm condição de falarem por si e é isso que nós estamos defendendo então essa ação que é assinada então pela Associação Nacional dos Atingidos por Barragens o Movimento pela Soberania Popular da Mineração o Partido Socialista Liberdade também tem o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras oferece a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de tutela cautelar isso foi construído de forma que esse acordo para ter a validade necessária tem que ter modificações tem que ter a escuta e a vida concreta desses atingidos e atingidas então eu faço uso da palavra para compartilhar dessa luta que agora se faz nacionalmente de modo que nós tenhamos a voz dos atingidos sendo protagonista não é a Vale não é o governo é a população que precisa ter o protagonismo nesse acordo bilhões não podem justificar o isolamento ou a tentativa de invisibilidade dessas pessoas que são atingidas é assim que a gente faz uma política a serviço da vida e a serviço da coletividade então quero comunicar o ajuizamento dessa ação na tarde de hoje por fim presidente trazer a notícia daquilo que eu havia compartilhado ontem da minha preocupação com o retorno presencial das atividades escolares em Uberlândia acabo de receber uma decisão do tribunal de justiça suspendendo o retorno presencial que acho extremamente acertada o que eu percebi presidente é que esse debate de retorno presencial está se transformando numa guerra ideológica não é um debate científico não é um debate que escute quem está na ponta quem está na escola não é um debate que está escutando a comunidade para eu retornar a uma atividade eu tenho que perguntar para quem vai trabalhar naquela comunidade as condições eu tenho que perguntar para o infectologista eu tenho que conversar com a comunidade escolar fora isso é uma relação autoritária e desrespeitosa tanto com os profissionais que estão trabalhando os profissionais da educação não deixaram de trabalhar durante a pandemia estão trabalhando remotamente estão trabalhando mais gastando do seu salário parcelado no caso de Minas Gerais para pagar sua conta de internet sua conta de luz o seu telefone e pagar o conserto do computador para dar as suas aulas remotas essas pessoas precisam ser ouvidas e precisa ser construído com elas com a comunidade e considerando os impactos e a atual situação da pandemia para debater qualquer retorno se não é isso aí nós estamos fazendo disputa ideológica e com a vida a gente não faz disputa ideológica a gente tem que proteger muito obrigada presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira uma palavra por cinco minutos deputado Bartó obrigado presidente falar sobre alguns assuntos aqui rápido primeiramente a questão das enchentes que mais uma vez a gente vê nossa cidade Belo Horizonte no caso sendo infelizmente causando muitos danos e causando pessoas perdendo seus patrimônios e é uma coisa que todo ano volta é impressionante parece que a pauta política só se preocupa com isso quando acontece aí vem faz vídeo todo mundo reclama todo mundo fala que vai fazer alguma coisa e tal etc e de repente ano que vem acontece toda a mesma coisa eu mesmo já reclamei bastante disso no ano passado quando as chuvas realmente foram totalmente fora da proporcionalidade aí a gente não poderia culpar ninguém porque faz parte também da natureza acontecer eventos extraordinários mas dessa vez a gente vai resolver tomar uma postura um pouco mais atuante entrar com requerimentos entrar com ofícios verificar realmente de quem que tem que tomar atuação o que que pode ser feito e tentar prevenir aí que não aconteça isso ano que vem outra pauta importante a ser tratada é a questão do STF levando mais uma vez parece questões políticas para dentro ao tomar decisões que claramente são um absurdo um hacker invade um celular consegue mensagem essas mensagens agora estão à disposição para ser utilizadas como provas isso não faz o menor sentido isso não faz o menor sentido mas mais uma vez o STF aí agindo em prol de ajudar aqueles que estão próximos deles e terceiro ponto seria exatamente essa volta às aulas no qual a gente defende muito claro que a gente tem muito respeito quem não quer trabalhar a gente acha que tem que ser colocada à disposição a opção de ter o presencial para quem se sente à vontade e colocar à disposição o remoto para quem se sente à vontade isso não se trata apenas de uma discussão da questão de é necessário ou não necessário mas sim uma questão de que a gente vê com muita clareza como que toda a cidade está funcionando a gente pega ônibus lotados e é uma doença que ninguém ninguém está aqui poder falar que não é uma doença séria mas é uma doença que a sociedade tem que acostumar a viver com ela eu mesmo estou vivendo minha vida intensamente políticos encontram com muitas pessoas participam de campanha viajam estão sempre em manifestações e eu tenho assim desde junho do ano passado vivendo minha vida intensamente e vim pegar covid somente agora voltando de viagem peguei de um senhor que não saía de casa e aí acabou que pegou todo mundo surpresa e a gente acabou pegando covid assim como meu irmão que ficou dentro de casa o tempo todo ficou dez meses dentro de casa não saiu de casa e veio pegar covid também então infelizmente a gente nunca sabe quem vai pegar ou quem não vai pegar a gente tem que tomar medidas sim para poder ter cuidados mas quando a gente vê que a cidade não pode parar quando a gente vê que o tempo para poder se programar resolver já passou e a gente não pode mais manter essas pessoas sem as suas devidas atividades a gente tem que começar a pensar realmente que agora não tem mais legitimidade nenhuma o tal do lockdown e quando se fala de escola especialmente muito se debate a questão de que é perigoso o covid na escola não é mas o que acontece fora das escolas como que as crianças estão colocadas aí sujeitos a vários outros riscos porque eu tenho uma condição boa eu posso contratar uma professora particular eu posso contratar um professor de educação física eu tenho piscina no meu prédio eu tenho um sítio para poder ir mas as pessoas que tem que trabalhar para colocar comida na mesa no final do mês eles não tem essa opção e muitas dessas pessoas que estão em áreas de vulnerabilidade não tem com quem deixar o próprio filho também então eles saem a própria sorte deixando o filho pequeno na própria sorte também às vezes juntam todo mundo numa casa e aí vai crianças de 8, 6, 10, 15, 20 anos todo mundo junto e você já viu qual é o risco disso também é quando você insistentemente o pai deixa a criança para trás porque tem que trabalhar e a criança fica a sua própria sorte então isso é demonstrado até pelos próprios indicadores de como que as violências domésticas têm aumentado como índices de estresse nas crianças têm tomado então vai muito mais além dos riscos de uma própria doença mas sim de tudo que envolve uma sociedade quando a criança não está na escola fora a questão do desenvolvimento de uma nação que nação que prioriza a abertura de bares ao invés de escolas que nação que prioriza a abertura de quase tudo ao invés de escolas então sim a gente tem que voltar às aulas urgente fico satisfeito de ver que o governador acabou de anunciar que pretende voltar mês que vem e também devemos colocar os professores numa situação de privilegiados para poder vacinar de preferenciar da preferência eles poderem vacinar que também é mais uma vez reforçando que a nossa prioridade é a educação que só com a educação a gente consegue mudar essa situação então só deixar essas breves palavras aqui obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para esse ordinário de amanhã dia 11 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para o ordinário também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira direto do e aí